Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Veja, fizeram uma imagem do Nubank sendo enterrado e aí colocaram a mensagem seguinte Esqueçam Nubank, Fintech reportou prejuízo de R$ 66,2 milhões no primeiro balanço após IPO e pode perder 75% do valor de mercado Agora esses analistas recomendam a venda das ações no BR33 e a compra de um bancão O que será que está acontecendo com o Nubank mesmo, hein? Será que realmente vai ser enterrado esse cartão? Eu acho que não, mas vamos à nota então É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Temos uma matéria do seu dinheiro aí, onde ele postou que o Nubank tem uma imagem, né? Que o Nubank sendo enterrado aí Como aconteceu um tempo atrás com aquela conta do Itaú aquela conta chamada I-Conta, né? Que ela foi enterrada de vez Quem tem, ficou com a conta, pode mudar para uma outra mas agora não tem mais a possibilidade da conta do Itaú aí, conta, voltar, né? Nesse momento E praticamente eu vi essa imagem Eu lembrei dessa conta do Itaú que foi encerrada E foi dito naquela época que seria o enterro da conta do Itaú e conta E o mesmo se faz com o Nubank Vamos à nota então Na noite dessa terça-feira de 22 O Nubank, no BR33, divulgou o seu primeiro balanço após a abertura do capital E como já é esperado pelo mercado A Fintech não reportou resultados tão positivos Apesar de ter tido uma melhora de 36,2% no prejuízo líquido O banco ainda ficou devendo 66,2 milhões no último trimestre de 2021 Com a divulgação do resultado, as ações do BDR e do Roxinho estão registrados em queda de mais de 14% nessa tarde de quarta-feira, dia 23 de fevereiro Na B3, custando 6,40 É, uma queda drástica mesmo, viu? E olha que eu tenho dinheiro lá, vou mostrar pra vocês Diante disso, a pergunta que fica para os investidores é Será que é a hora de esquecer de uma vez por todas o Nubank? E as suas ações? Para o Bradesco BBI, o Roxinho divulgou resultados mais fracos do que esperado Com tendências subjacentes negativas E um conjunto de resultados de menor qualidade Com isso, ele recomendou a venda das ações do Nubank R33 Com preço-alvo de 5 dólares Projetando a queda de 45% E aí tem uma fonte, né? Do Infomoney, Nubank Bradesco BBI Recomenda a venda para a ação com preço-alvo de 5 dólares Projetando queda de 45% Ele não foi o único Mesmo antes de verificar os resultados do balanço O BTG Pactual também já havia recomendado a venda Dos papéis do Nubank Convicto de que a alta de 40% que a fintech apresentou Não faz sentido No entanto, um analista de ações Foi além das recomendações mostradas acima Felipe Miranda, CEO e estrategista-chefe Da maior casa de análise financeira Independente do país, a Empiricus Não apenas está recomendando que os investidores Pulem fora da fintech o quanto antes Como também aconselhou apostar contra as ações do Nubank BR33 Em outras palavras Os analistas recomendam que seus seguidores Deem um short nos papéis do Nubank Trata-se de uma estratégia que permite que os investidores Possam lucrar com a queda de uma ação Sem que necessariamente a tenham na carteira Na análise de Felipe, há motivos suficientes Para acreditar que o Nubank ainda pode perder 75% do seu valor de mercado Saindo dos atuais 8 dólares Para um patamar de 2 dólares Se isso acontecer Quem investiu no Nubank Lá no início, na B3 Quando o Nubank abriu o seu IPO Vai ser um estrago violento Para os investidores Se chegar a 2 dólares, hein? Por que você deveria apostar contra as ações do Nubank? Como você já sabe, o Nubank é uma fintech Isto é, uma empresa que une inovações tecnológicas E serviços financeiros Assim, ele ficou conhecido por oferecer soluções inéditas Menos burocráticas Mais intuitivas E o melhor Com custos baixíssimos Que chegam a zero para os usuários Em alguns casos Esse foi o diferencial Que deu margem para crescimento Não apenas do Nubank Mas também de outras fintechs Com propostas semelhantes Como PicPay, Banco Original, Banco Inter C6Bank, entre outros E nos últimos anos O cenário macroeconômico Permitiu que todas elas crescessem de forma exponencial A matéria é muito extensa E eu estou pulando algumas informações, tá? Eu vou deixar aqui a matéria Para vocês completam Para vocês poderem degustar aí, tá bom? Dificuldade de monetização de usuários O Nubank está em desvantagem E quando perguntam para os clientes que usam o Nubank Por que você tem o Nubank? Eles respondem que não tem anuidade Simples assim Provável necessidade de capital Mesmo que o Nubank consiga crescer sua receita Por usuário Precisaria de um capital enorme para fazê-lo Possível aumento da inadimplência O cenário econômico está difícil E é possível que a inadimplência no Brasil piore Como ocorreu na crise de 2015 e 2016 E naquela época já foi difícil para os bancões Imagine só para as fintechs que ainda não estão totalmente consolidadas no mercado Voluente ou excessivo Para justificar o seu preço atual O Nubank teria que, em 5 anos Transformar o seu prejuízo líquido de R$ 436 milhões Para um lucro líquido de R$ 10 bilhões Isto é, está caro demais frente aos seus resultados Bem gente, vou parar por aqui E aí vou deixar a matéria para vocês continuarem degustando, tá? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito ou Alta Renda Temos as versões iniciante, pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também Eu vejo assim Os especialistas da área Vêm comentando já há algum tempo que o Nubank teria problemas de resultado logo mais Aí quando lançou o seu IPO aí A gente viu aquele fervor do mercado Que fez com que o Nubank fosse uma das fintechs mais faladas no dia E depois começou aquela onda de queda E aí quando você observa todo o cenário que está acontecendo no mercado Vocês viram o dólar Ele despencou e agora de novo ele começa a crescer Chegamos à casa do dólar a 5,01 Eu comprei dólar a 5,01 E hoje já está 5,30 para comprar com taxa O custo efetivo total 5,15 o dólar normal Então a gente observa aí que segundo os especialistas É momento de você fazer as vendas das suas ações no BR-33 Deixa eu mostrar para vocês como que está o meu lá no C6 Bank Foi por lá que eu comprei Dá uma olhadinha Gente, dá uma olhadinha Olha o tanto que já perdeu E o valor que está cada Nubank Olha isso, os BDRs Realmente uma vergonha, uma lástima É, quem apostou no Nubank está levando o chumbo grosso Pois bem, a gente está aí para vocês a matéria Espero que vocês tenham gostado desse assunto Vamos para os abraços então Francisco Everaldo, um grande abraço Jéssica de Oliveira, Oliveira, um grande abraço Ariston de Oliveira, um grande abraço Deus e Ania, um grande abraço Pablo Vargas, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Tchau